Música 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 Ah, ah olha aí! Ah olha aí! Vamos lá, vamos lá. é um pouco mais por um pouco tem um comercial um, tem um comercial um, um comercial um, um tira um, um 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 Espere a sua. Espere. 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 Alarem, não eram as vindo para pincar. Pocantando, não. A gente vai fazer isso 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 Parece serena A gente vai fazer isso 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 Todos eles estão A gente vai fazer isso A gente vai fazer isso Eles estão vendo isso Música Falei! Falei! Ai, grabe! Ano laki! Laki! 2 milo to! Ayan! Papagurir mo na branca! Alumin! Anong gamit mo? Napagod yung mista eh! Napagod na yan! Napagod yan! Horap parang nila! Háwak! Kami hawak! Napagod na rin eh! Ang plastik ko! May plastic oh! Ayaw pa rin mabigyan andes plastic! Huwag mo na! Bapagali sa pato! Kikisikis sa pato! Isang muna! Isang muna! Yan! Brad! May hook sila naman! Brad! Uwag pa na ano! Bro! You have the big one? Yes! A longer one? O que é o hook? O que é o hook? O que é o mahabang hook? O que é isso aí? Sim, sim. O que é? O que é? O que é? Fica à cima! Fica! Fica, fica. Fica na um espada. É isso aí! Fiquem! . Bole, coi. Vai! A liberar, homem пока! A другой! iPotart,バ cara! Sponsor. É bluewater. Coordinados por nós? O que é o doble impact? O que é? O que é o meu coração? O que é? A 7 gramas? O que é? Não é um pouco mais. Não é um pouco mais. Obrigado, senhor. Não tem mais. Não tem mais. Você está a fazer o que eu estava a fazer. Boa noite! Tica, nas ruas. Faz pra tudo fazer o bairro. Tome de tudo. Toe. Boa noite. Boa noite, pessoal. Doan mais. Tudo bom? Você já tá muito bem. Não se apa? . 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